Por ser sertanejo de alma cabocla, vivendo sem gosto pelas capitais Estou nesta tarde chorando a saudade, enquanto escuto piados pardais Em qualquer estado do nosso Brasil, na lida do campo ou nos seringais Que seja em São Paulo, Goiás, Mato Grosso ou na poesia de Minas Gerais A tranquilidade do interiorano, aumenta na vida dez anos a mais 90% dos interioranos, são gente educada que nunca esnoba Se for necessário fazer a defesa, perante um júri também não se afoba Eu falo por eles, mas tenho certeza, é gente da terra e tudo se engloba Que grande saudade das turmas que iam aos campos floridos, catar gabiroba Como era gostoso ouvir as mulatas, fazendo algazar no pé da peroba As aves da beira do Paranaíba, marreco e pato, martim pescador O doce murmúrio das águas barrentas, na intimidade de um sonhador Debaixo das matras, a beira do rio, a terra molhada tem cheiro de amor E hoje vivendo na grande cidade, eu faço um apelo ao meu Criador Que eu possa em breve viver novamente, a mesma vidinha no interior Por ser sertanejo de alma cabocla, vivendo sem gosto pelas caras...